Muito bem, então nós já falamos aqui dos padrões de página Então agora é hora de começar a treinar as páginas HTML E como exemplo disso nós vamos fazer alguns, eu vou tentar fazer pelo menos alguns Vou tentar fazer todos, mas no mínimo fazer alguns desses exemplos que eu estou dizendo aqui Que vai ser galeria de notícias, menu de notícias, página de cadastro, página de login, página de classificação de times E galeria de imagens, que vai ser a galeria de imagens, play de música e play de vídeo Então vamos aí, começar pela nossa galeria de notícias Que seria o que essa galeria de notícias? A galeria de notícias seria algo como a gente fazer uma página com o nosso parágrafo Com uma miniaturazinha em cima dela, ou do lado, o que seja Para exibir o nosso conteúdo E no caso várias pequenas notícias dessas dentro de uma mesma página Então isso é para a gente ter uma noção básica Não vai ficar nada muito elegante pessoal Porque nós não podemos no caso aqui usar CSS Então você tem que entender que é simplesmente a estrutura Quando a gente fazer o curso de CSS Você vai ver como que vai ficar completamente diferente Muito mais profissional E praticamente sem mexer no HTML O HTML é sempre o mesmo O que muda é o CSS Dito isso, lá vamos nós fazer essa página De notícias Então vamos começar do 0 Então vamos fazer aqui Vamos salvar ela Curso HTML Aula 19 Agora no caso E vamos colocar com o prefixo TR Quer dizer, treinamento de página TR 1 TR1 Notícias .html Muito bem Vamos começar aqui a nossa página Então doc type Já Por mais que Apareça até difícil para você aí Que talvez não Não tenha praticado tanto Mas eu Já convido você aí A Imaginar aí Como que vai ser Essa página Como que nós vamos fazer isso Como é que vai ser Não imagine nada muito Sofisticado Até que enfim Sofisticado Não imagine nada desse tipo Já que nós não estamos usando Coisas como CSS Javascript Para deixar a nossa página Um pouco mais rica Então imagina a coisa bem simples Nada muito Complicado Complicado E até porque Tudo que é complicado Vem de coisas simples Você tem que entender Que tudo Vem De coisas simples No início Então Até então Não tem segredo Você já conhece Nossa página HTML Aqui É a página De notícias Vamos colocar Nossa Char 7 TF8 Para poder Resolver o probleminha Aqui Dos caracteres Então meta Char 7 TF8 Fechou Vamos fazer Essa página De notícias Então como eu disse Para você A gente Trabalha Com tantas DIVs Porque cada DIV Cada DIV não Com tantas Tags Porque cada Tag Responsável É específica Para um tipo De conteúdo Então por exemplo Nós vamos Separar As notícias Então nós vamos Primeiro criar Uma divzinha Como eu disse Para você A div Ela é responsável Pelas sessões Então dentro Dessa nossa Querida div Ela vai Conter Todas as notícias E dentro Dessa div Vamos criar Outra div Abrir Fechando ela Que dentro Dela Nós vamos Ter uma Notícia Que no caso A gente vai Fazer o que Um 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 H3 Eu acredito Eu Um H3 Ficou assim Notícia Notícia 1 Depois Um P Um parágrafo Que é o texto Da notícia Texto Da notícia Vamos fazer assim Para iniciar Depois Desse texto A gente poderia Ter que colocar Dentro desse texto Uma Imagem Img CRC Caso por enquanto Sem imagem Vamos deixar vazio Assim Ok Ok Vamos ver Como está ficando Isso Então Notícia 1 Texto da notícia Não tem imagem Então vamos Entrar no site Aqui Vamos fazer um Meixão Para a Globo Fazer um Meixão Para a Globo Vamos entrar no site Dele E vamos pegar Uma noticia Zinha Aqui Para a gente Poder Estar Colocando Vamos pegar Aqui Diretoria Diz Vamos pegar Uma notícia Um pouco mais Light Entretenimento Então aqui Só para A gente pegar Uma notícia Um pouco Mais Mais Tranquila Eu não sou Muito De Cadeirão Do Hulk Vamos ver O que está Rolando Cadeirão Do Hulk Então está Aqui Copiar Então você Clica com o direito Na imagem Aqui Copiar Endereço Da imagem A gente pega A gente já Pega O RL Aqui Da imagem Um pouco Grande Mas não Se assuste Vamos colocar Um widget Nela Para não Deixar O tamanho Vamos até Deixar 100 Primeiro Para você Ver como Vai Ficar Vamos copiar Aqui O texto Da Lulu Tiago Martins Mariana Rios E Nelson Freitas No Caldeirão Então Vamos colocar assim Lulu Tiago Martins Lulu Tiago Martins No Caldeirão Só isso Mesmo Sem Muito Vamos ver Como é Vai Ficar Aqui Na Nossa Página De Notícias Lulu Tiago Martins No Caldeirão Perceba Que a imagem Ficou Muito Grande Assim Não Dá Pessoal Ficou Muito Horrível Então Vamos Está Certo Que A gente Está Fazendo Só Que Tem Melo Mas Você Fala Caramba E o Rate Também Ele Foi Automaticamente Foi Você Coloca Um Edit Automaticamente O Rate Já Identifica Ok Você Fala Mas A gente Podia Colocar Esse Texto Em Cima Da Notícia Tá Muito Feio Assim Então A gente Poderia Fazer De Diversas Formas Vou Colocando Um BR Aqui Eu Convido Você A Usar Sua Criatividade Talvez Você Melhor Designer Do Que Eu Não Sou Bom Com Beleza De Página Olha Só Né Resolveria Você Poderia Também Colocar EMG Fora Que Também Ia Fazer Com Que Ficasse Assim Quebrado Recomendo Que Deixe Dentro E Com BR Tá Bom O que Quer 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 EMG Faz Parte Da Nossa Notícia Então Basicamente Essa Notícia 1 Para Separar Uma Notícia Da Outra Sabe Que Nós Vamos Fazer Vamos Colocar Uma HR Você Lembra Da HR Que Ela Faz Pois É Deveria Olha Só É Isso Que HR Faz Vamos Pegar Outra Notícia Agora Vamos Pegar Uma Notícia De Esportes Né A Site Da Globo Realmente Já Tem Notícias Muito Fortes Né Notícia De Esporte Eu Tinha Esporte Mas Não Veio Olha Só Se você Torce Para Um Time Que Não Está Se Dando Muito Bem Aqui Não Não Se Senta Não Se Sinta Afetado Tá Não Tô Eu Não Tô Protegendo Nenhum Time Aqui Melhor Vou Até Acessar O site Da Nossa Wikipedia Lá A Contra Contra Conteúdo Um Pouco Mais Neutro Então Mine Já Chama Aqui Uma Notícia Um Artigo Na Verdade Então Vou Falar Agora Do Mine A Gente Já Fez Uma Vez A Gente Não Vai Fazer De Novo Essa É A Base Olha Só Essa É A Base Para Todas As Notícias Do Nosso Site Já Fizemos A Base Não Precisa Mais Coloca O Título Contra V Mine Coloca O Texto O Texto É Esse Aqui Olha Só Pararam Sem Muito Texto Só Um Pouco Olha Só Imagem Imagem É Essa Não Tem Nem Que Procurar Deixar Todas As Imagens Com 150 Mesmo Para Ficar Padronizado Olha Só A gente Já Tem Uma Segunda Notícia E Assim Vai Seguindo Vai Cada Vez Aumentando Mais A Nossa Gama De Notícias Perceba Que A Base É Essa Meu Querido Ok Aí Você Talvez Poderia Ter A Vontade De Que Uma Notícia Ficasse Do Lado Da Outra E Que Ficasse Quando Passasse O Mouse Desse Aquele Efeito Zinho Tudo Isso É Possível Ok Perfeitamente Mas Tudo Isso É Possível Graças Ao Nosso Querido CSS Então Não Se Preocupe Ainda Isso Você Vai Conseguir Fazer A Partido Do Nosso Curso CSS Que Vai Ser Abordado Na Frente Ok Por Enquanto Importante Que Que Você Faça É Essa Base Você Pratica Essa Base Que Você Entenda Isso Aqui Que Eu Acabei De Aqui Aqui Uma Notícia Aqui Outra Vamos Recapitular Uma Div Para Conter Todas As Notícias Outra Div Para Conter Notícia Por Notícia A RG Tem O Título H3 A 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 Para Quebrar Linha MG Para Mostrar A Imagem Dela HR Para Separar Uma Notícia Da Outra Com Aquela Barrinha Com Aquela Linha E De Novo A Copia Assim Ficaria Para Quantas Notícias Você Quisesse Colocar Importante Você Entender Essa Base Porque Daí Para Frente Quando Você For Fazer O Curso De CSS Vai Ser Uma Mata Beleza Então No Próximo Víde A Então Não Perca Até Lá